Opa, tá galera, isso aqui no vídeo de hoje, estamos trazendo um jogo que saiu novo aqui, né? Chamado Baby Blues Nightmare. É um jogo de... parece... não sei. É, você é uma criança, e tem que fazer o que for preciso para sobreviver essas pesadelas de terror sobre o que é real e o que não é. Conserte, mantenha e personalize seu triciclo para passear pelo seu mundinho. Corra, esconda-se e sobreviva, mas lembre-se, tente não chorar quando estiver com medo, ou os monstros vão te ouvir. Hum... Da hora, hein? Bora. Um jogo de Street Kill Studio. Vida? Tem um vida e tem um... uma carinha... Viste ali, com uma barrinha. Em vez de jogar com os outros filhos, ele adora jogar com essas ferramentas. Tá em inglês, não tem nem legenda, aí você me quebra, né? Aí, fodeu. O bicho se moveu, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá, o bicho tá ali na direita. Tá, se moveram mesmo. Ela tá me contando uma historinha pra dormir, é isso? A minha mãe ali? Ela tá contando uma historinha de monstro. Aí, eu vou sonhar com essa porra aí, tem um pesadelo com isso, né? Aí, olha. Acho que eu já caí no sono e tô tendo um pesadelo. Eu acho. Tá, vamo lá. Eu sou uma criança. Eu sou mesmo, eu sou uma criança mesmo. Eu sou bem pequenininho. Encontre todas as cinco bonecas de proteção. Gira. Faz barulhinho. Faz barulhinho. Coisa horrível. Ai, que susto. Eu achei que eu tinha aquele que faz barulho. Tá. Opa. Girar. Tá, abri. Baby gate. Eu sou menor que uma criança ainda. Eu sou tipo um bebezinho. Baby. Minha família tá gritando. O que? As portas eu não li. Eu não li. Pudeu, eu não li. Enquanto eu não li. Enquanto eu fiz bloquear o portão. Ai, tá trancado e eu não consigo alcançar ali em cima. Tão brigando forte, minha. Deixa eu ver se eu pegar esse banquinho. Ok, olha, olha, olha. Aí, aqui tá. Eu tô tendo um pesadelo ou... Tô, né? Acho que tô. Como é que tem algo aqui? Ah! Tá. É o... Ok. Vamos lá. Vamos desligar aqui, né? De novo esse ursinho. O ursinho tá em todo lugar. É pesado, né? Porque eu sou um... Muito pequeno. Ó, dá pra... Dá pra abrir ali. Me suspeito, né? Também. É o único lugar que eu tenho que ir pra cá. Vamos agachar. Tá sem uma perna. Ai, a mãozinha. Eita, vamos lá. Tá, acho que é pra cá. Tá. Um mais um. Dois mais dois. Esse aqui. Esse aqui. Peguei um lápis. Um giz de cera preta. Pra quê? Ahn... Tá. O que eu faço aqui? Ah! Mas como é que eu faço pra... Mas como é que eu faço pra... Como é que eu não... Eu não consigo arrastar aqui. Eu não entendi. Eu não entendi. Tá mostrando a mãozinha aqui. Que era pra arrastar aqui pra eu subir aqui. Não era. Por que que eu não tô conseguindo? Mas como é que eu fiz isso? Ué! Não sei. Eu só puxei de uma gaveta. E deu certo. Tá atrapalhando isso aqui. Isso aqui é a chave da... Ah, tá. Tá, agora acho que eu volto, né? Ih. O que foi isso? Hum. Olha a merda. Tem... Ai, meu Deus. Fudeu. Fudeu pra caralho. Nossa, não esperava. Caralho. Ursinho desgraçado. Ele entrou dentro da... Da parede. A minha mãe parou de brigar. Agora começou um som tenebroso de fundo. Será que a chave é daqui? É daqui? Para daqui. Novo objetivo. Tá. Para de chorar, bebê do caralho. Para de chorar, não entendi qual é o segredo para o bebê parar de chorar. Peguei barra de chocolate. Come. Como é barra de chocolate? Para de chorar. Ok, ok. Tá. Então é barra de chocolate. Eita porra. Calma, vamos na moita aqui. Mamãe? Papai? Pode esconder embaixo das mesas agachando. Aqui, né? Ah. Tá. Beleza. Aí tem um caminho para cá. Mas aparentemente também dá para vir por aqui. Não sei por que que eu viria por aqui, mas... É... Talvez eu... Calma aí, deixa eu vir por aqui. Vai estar tenebroso isso aqui, hein, velho. Pega a barra de chocolate. E tem um giz de cera preto. Calma. Ai, coronho. O que é isso aqui? Uma maçã. Será que é também para parar de chorar? Deve ser, né? Isso aqui é sangue ou é vinho? Estou agachado. Tá, aqui seria só pular, né? Daria no mesmo... Caralho. Sério? Ele fechou a porta. A porta aqui não abre, não. Não, a porta está bloqueada e não... Por outro lado ele não pode ser aberto. Tá, vamos devagar. Vamos no shift. O galeta vivo. Ai, caralho. Poupa de borracha e vidro farão barulho. Tá. Patinho de borracha faz barulho. E vidro. Ih, caralho. Ah, vamos agachado. Essa porra está viva. A porta está bloqueada. Ah, tá. Ah, tá. Olá. Isso aqui é sangue? A porta do porão também não abre. Caralho. Vai pra cá, boneca cedo, caralho. É um boneco, né? É um boneco, né? Tá, agora fodeu. Quando pegar essa chave aqui vai dar merda. Chave da porta da frente. Para. Agora, provavelmente, se eu fazer barulho eu me ferro. Me ferro muito. Porra. Porra. Aqui não é nada. Mentira, tem um chocolate aqui. Vai me ajudar. Tá, o bicho não vai estar aqui. Quer ver? Ah, você tá brincando. Ah, eu vou comer uma maçãzinha. Tô escondido, porra. Tô escondido, tô escondido, tô escondido. Filha da puta, cara. Vai embora, tô escondido. Socorro. Porra, a gente tem que ir. O que? Não entendi, o que que eu fiz? Não dá de triciclo. O que? Oi, boneco. O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Isso aí fodeu, né? Foi beitado. Pesadeiro de Bluey Bluey. Azul azul. Essa foi a demo do jogo? Ok. É uma demo, mas... É um perdi. Bom. É isso, gente. Muito obrigado por assistir. Se inscreveu no canal, muito obrigado. Deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau.